Como poderemos falar da felicidade, Sotramayana do Mapa Rinirva 76 sendo ainda não agraciados com a felicidade? Como todos os bodhisattvas podem ser indestrutíveis? Como poderemos ser os olhos e um guia para uma pessoa nascida cega? Como poderemos ganhar uma mente multifacetada a mente rica em conhecimento? Suplicamos-lhe, o grande Rishi. Por favor, explique-nos. Como você é capaz de girar a roda da lei expandindo-a como a lua no início do mês? Como você se manifesta novamente e atinge o Nirvana no final? Como pode você, o corajoso, avançar e mostrar a via, para seres humanos, celestiais e para a Mara? Como conhecermos o dharmata a essência da realidade e tornarmo-nos abençoados com o Dharma? Como todos os bodhisattvas eliminam todas as enfermidades? Como eles expõem para todos os seres os ensinamentos secretos? Como eles expõem o que é final e o que não é final e ultimado? Se podemos erradicar as dúvidas, por que não explicar definitivamente? Como atingiremos a suprema via insuperável? Suplico ao Tathagata, para o benefício dos bodhisattvas, expor os mais profundos e mais maravilhosos ensinamentos. Todas as coisas possuem, a natureza da paz e da felicidade. Exponha em detalhes para nós. Por favor, o grande Rishi honrado pelo mundo. O grande refúgio. Honrado duplamente realizado, o mais maravilhoso de todos os remédios. Agora desejo saber tudo sobre as coisas, mas não tenho sabedoria. E mesmo todos os bodhisattvas capítulo 4, sobre longa vida página 77 que fazem o supremo esforço podem não conhecer tais profundezas do mundo de todos os Budas. Então, elogiando o Bodhisattva Cachapa, o Buda disse, Bem falado, bem falado, o bom homem. Você ainda não alcançou o pleno conhecimento, mas, eu sou o alguém que o atingiu. Você agora me indaga acerca das mais recúnditas profundezas da doutrina secreta. Veja, o bom homem. Eu, sentando sob a árvore em Bodhi, atingi pela primeira vez a correta iluminação. Naquela ocasião, em todas as terras búdicas, tão numerosas quanto as areias de incontáveis asão que as de rios Ganges, havia bodhisattvas. Eles também me indagaram sobre o significado desta mais profunda doutrina. E a virtude do que eles disseram era assim, a mesma, não diferente. Indagando-me assim, grandes benefícios adverão para todos os seres. Então Bodhisattva, Cachapa disse ao Buda, honrado pelo mundo. O poder da minha sabedoria não é longínquo a ponto de colocar questões de tais profundezas ao Tathagata. Honrado pelo mundo. Isso é como um mosquito ou uma mosca que não pôde voar sobre o grande oceano ou voar em torno dos mais altos céus. O mesmo se passa comigo. Não tem o poder para indagar o Tathagata acerca desse grande oceano de sabedoria ou sobre o significado das grandes profundezas e amplidão do Darmata. Honrado pelo mundo. Isso é como no caso de um rei que concede ao oficial encarregado dos tesouros uma gema brilhante que estava alojada no nó do seu cabelo, e oficial, ao recebê-la, reforça a guarda. O mesmo é o caso comigo. Tendo recebido os profundos ensinamentos do Mahayana do Tathagata, os guardarei a todos o mais cuidadosamente. Por quê? Isto é apenas para me fazer atingir as grandes profundezas da sabedoria. Sotramayana do Mahaparinirvana Página 78 O segredo da longa vida Da então Buda disse a Cachapa, o bom homem. Ouça claramente, ouça claramente. Eu agora lhe direi a causa da longevidade da vida do Tathagata. O Bodhisattva, através desta ação, ganha longa vida. Por esta razão, ouça com a sua melhor atenção. Tendo ouvido-a, fale a respeito dela para outros. O bom homem. Praticando assim, eu atingi o insuperável Bodhi. Eu, para o benefício de todos os seres, agora falo a respeito disto. O bom homem. Como exemplo, um príncipe transgride as leis do Estado e está encarcerado na prisão. O rei sente piedade dele e, subindo num palanquim, condena-se à prisão porque ama o príncipe. O mesmo ocorre com a Bodhisattva. Se ele deseja ter uma longa vida, ele deveria guardar e proteger os seres, considerá-los como se fossem seu filho, único, e perseverar no grande amor, grande compaixão, grande alegria, e grande equanimidade. Também, ele deveria propagar-lhes o preceito de não ferir e ensinar-lhes a praticar todas as boas coisas. Também, ele deveria deixar todos os seres perseverarem pacificamente nos cinco preceitos morais e nas dez boas ações. Além disso, ele deveria entrar nos reinos do inferno, fome, animalidade, e ira. E libertar todos os seres de onde quer que estejam sofrendo, emancipar aqueles ainda não emancipados, atravessar aqueles que ainda não alcançaram a outra margem, dar o nirvana, aqueles que ainda não atingiram, e consolar a todos aqueles que vivem com medo. Agindo assim, o Bodhisattva ganha a longevidade da vida e uma imperturbável liberdade no conhecimento. E quando o fim chegar, ele ganhará vida nos elevados céus. Então o Bodhisattva Kashiapa disse ao Buda, honrado pelo mundo. Você diz que o Bodhisattva Masattva considera todos os seres como se fossem filhos únicos. Esse pensamento é muito profundo e eu não posso compreendê-lo. Honrado pelo mundo. Você diz que o Bodhisattva olha todos os seres com equidade e os olha como olharia, seu único filho. Mas, as coisas não são assim. Por que não? Em meio aos budistas, aqueles que violam os preceitos morais, aqueles que capítulo 4, sobre longa vida página 79 cometem pecados mortais, e aqueles que transgridem o Dharma maravilhoso. Como é possível que ele e o Buda, tenham o mesmo pensamento tanto em consideração a eles como em consideração ao seu único filho? O Buda disse a Kashiapa, isso mesmo, isso mesmo. Eu vejo todos os seres como vejo o meu próprio Halá. O Bodhisattva Kashiapa disse ao Buda, honrado pelo mundo. Certa vez, no décimo, quinto, dia do mês, no dia de posada o encontro realizado a cada quinze dias por Chakimuni e seus seguidores, no qual eles recitavam os preceitos e seus seguidores confessavam e se arrependiam de quaisquer faltas, em meio aos congregados que eram fiéis e puros nos preceitos morais, havia um menino que não observava seriamente as três ações do corpo, da boca e da mente. Ele escondia-se num lugar escuro e ouvia secretamente o que era dito. Guiapada, recebendo o poder divino do Buda, triturou este menino com o Vajra Setru. Honrado pelo mundo. Guiapada agiu tão maulosamente, que a vida do menino foi tirada. Como você poderia olhar todos os seres como se fossem seu próprio Halá? O Buda disse a Kashiapa, não fale assim. Este menino era nada mais que uma transformação, não uma verdade. Ele era assim apenas para reprimir a quebra dos preceitos e a transgressão do Buda Dharma, e para aperfeiçoar os seres. Mesmo o Vajra e também Guiapada eram existências transformadas transformações. O Kashiapa. Há no mundo aqueles que caluniam o Dharma maravilhoso, e que xantica as pessoas de descrença incorrigível, aqueles que fazem mal aos outros, que per, se estêm visões distorcidas, que agem propositadamente contrários aos preceitos morais. Eu tenho piedade de todos e um sentimento de compaixão, assim como em consideração a um filho único, como é no caso de Halá. O bom homem. Para ilustrar, quando os oficiais da corte real violam as leis do Estado, o rei os pune de acordo com as regras relacionadas aos crimes cometidos, e não os deixa sem punição. O Tatagata não age assim. Ele faz com que aqueles que violam o Sutra Mayana do Mapa Rinirvana na página 80 preceitos sejam submetidos a situações de serem banidos, repreendidos, colocados sob vigilância, acusados ou banidos pela não confissão dos pecados cometidos, pelo não arrependimento, e pelo não abandono das visões distorcidas. A razão pela qual, o bom homem, o Tatagata impõe preceitos morais proibitivos àqueles que caluniam o Dharma vendo o fato de que ele deseja mostrar aos transgressores que consequências kármicas adverão daquilo que eles fizeram. O bom homem. Saiba que o Tatagata deseja ensinar aos seres maus que eles não necessitam ter medo. Ele emite um, dois, ou cinco sinais, tal que aqueles que encontram essa luz se libertarão, de todas as más ações. Agora, o Tatagata possui incontáveis meios para exercer tal poder. O bom homem. Se você deseja ver o Dharma que não pode ser visto, eu agora explicarei a você tudo acerca daquilo que você pode ver. O verdadeiro discípulo quando eu tiver entrado no Nirvana, um monge que é perfeito na conduta de um monge, e que mantém observância o Dharma maravilhoso, pode deparar com o que o transgride. Se este monge se afasta, repreende, censura, ou corrida e tal malfeitor, ele será abençoado com uma riqueza que não podemos medir ou conceber. O bom homem, para ilustrar, existe um rei tirano que perpetra más ações, e acontece de ele vir a sofrer muito seriamente de uma enfermidade. O rei de um país vizinho, ouvindo isto, mobiliza o exército para conquistar o seu país. Neste momento, o rei, não tendo poder para resistir ao ataque, arrepende-se, tenta fazer o bem e é, dessa forma, a fortuna do rei daquele país vizinho torna-se incalculável. O mesmo se passa com o monge observador dos preceitos. Se ele se afasta ou repreende àqueles que agem contra o Dharma, e faz com que eles façam o bem, uma riqueza incalculável tornar-se a, sua, o bom homem. Como uma ilustração, nos campos e ao redor da casa onde mora um homem rico, crescem muitas plantas daninhas e venenosas. Vendo isto, ele aceifa, não deixando qualquer uma delas. Ou quando cabelos brancos apalhe capítulo 4, sobre longa vida página 81 se na cabeça de uma pessoa jovem, ela sente vergonha deles, corta-os e não permite que seus cabelos cresçam muito. O mesmo é o caso com o monge observador dos preceitos. Se ele vê quaisquer pessoas que violam os preceitos e que transgridem o Dharma não se afastarão, ele se afastará, repreenderá ou censurará, tais pessoas. Se um bom monge, vendo aqueles que transgridem o Dharma, não se afastar, repreender ou censurar tais pessoas, saiba que este monge é um inimigo dos ensinamentos budistas. Se ele se afasta, repreender ou censurar tais pessoas, ele é meu discípulo, um verdadeiro discípulo. O Bodhisattva Kashiapa disse novamente ao Buda, honrado pelo mundo. Você pode dizer que considera todos os seres igualmente e trata-os como trataria seu filho único, Aula. Isto não é assim. Honrado pelo mundo. Uma pessoa pode tentar feri-lo com uma espada, ou pode haver algo em que, tente pintar o corpo do Buda com pasta de madeira de sandalo. Se for este o caso em que você vê essas duas pessoas com os mesmos olhos, como poderia remir ofensas morais? Se for este o caso em que remis ofensas morais, isto não faz sentido. A parábola do pai rigoroso Buda disse a Kashiapa, uma ilustração, o bom homem, o rei, o ministro e o primeiro ministro podem desejar promover seus filhos que são bem aparentados e refinados no intelecto. Um daqueles pais pegam um, dois, três, quatro filhos e encaminha-os para um rigoroso professor e diz-lhe, por favor, ensine aos, meus filhos conduta, bom comportamento, artes, escrita e cálculo. Estes meus quatro filhos estudarão sob seus cuidados. Mesmo que três dezes meus filhos morram sob o rigor dos ensinamentos, ensine o último através de quaisquer meios que você pense ser adequado. Eu posso perder os três, mas não me envergonharei. O Kashiapa. O pai e o professor são responsáveis pelas mortes. Sutramayana do Marparinirvana Página 82 Não, honrado pelo mundo. Por que não? Porque um sentimento de amor era a base das suas ações. O que existe é um desejo de realização, mas, não um mau, pensamento. Tais ensinamentos serão bem ministrados, isso e a extensão será ilimitada. O bom homem? O mesmo é o caso com o Itatagata. Ele olha aqueles que transgridem o Dharma como olha seu filho único. Agora, o Itatagata confia o insuperável Dharma maravilhoso às mãos de reis, ministros, altos ministros, monges, monjas, leigos e leiras. Todos esses reis, ministros, e as quatro classes da sangha budista encorajaram aqueles que praticam os ensinamentos budistas e permitir-lhes um gradativamente manter em observância os preceitos morais, as práticas meditativas e a sabedoria. Se houver alguém que fracasse nesses três aspectos dos ensinamentos, do Dharma e se houver aqueles que são indolentes e que violem os preceitos morais, os reis, ministros, e as quatro classes da sangha budista trabalharão duro e recuperarão tais pessoas. O bom homem? Poderiam todos esses reis, ministros, e as quatro classes da sangha budista serem curados? Culpados ou não? Realmente, não, honrado pelo mundo. O bom homem? Esses reis, ministros e as quatro classes da sangha budista não podem ser culpados. Como poderia ser culpado o Tathagata? O bom homem? O Tathagata, observa tudo com tal imparcialidade, considerando todas as pessoas como se fossem seu filho único. Chama-se praticante Davi aquele que pratica o pensamento igualitário de um Bodhisattva e aquele que possui o sentimento de quem ama seu filho único. O bom homem? O Bodhisattva, praticando assim, obtém uma longa vida e estará apto a ver o que aconteceu no passado. O Bodhisattva Kashiapa disse novamente ao Buda, honrado pelo mundo. Você diz que um Bodhisattva, praticando a imparcialidade, pode ver a todos os seres exatamente como veria seu filho único, e que tal, pessoa obteria uma longa vida. Mas, você não poderia dizer isto. CAPÍTULO 4 SOBRE LONGA VIDA PÁGINA 83 PORQUE NÃO Alguém que realmente conheça o Dharma, fala bem das obrigações filiais. Mas, retornando para casa, ele agride seus pais com telhas e pedras, a despeito do fato de os pais serem o melhor campo de prosperidade, de onde advém muita felicidade, tal como a mais difícil felicidade, dentre as mais difíceis de encontrar. Onde a pessoa deveria fazer oferecimentos, ela pratica maldade. Existe uma distinção entre o que esta pessoa sabe e o que ela faz. Aquilo, que o Tathagata diz é semelhante a isto. O Bodhisattva pratica imparcialidade e vê todos os seres como se visse seu filho único, ele obtém a longa vida, pode olhar através do passado, viver eternamente, e não pode haver qualquer alteração desta situação. Agora, por que que o honrado pelo mundo é como qualquer pessoa com vida mais curta no mundo? Não estaria o Tathagata alimentando o ódio entre todos os seres? Honrado pelo mundo! Que más ações você praticou no passado? Quantas mais ações você cometeu, tal que obtivesse uma vida mais curta, que nem mesmo o Vaelen, dos seus anos? O Buda disse a Cachapa, o bom homem? Sob que circunstâncias você despeja através dos seus lábios tantas palavras grosseiras contra o Tathagata? A vida do Tathagata é mais longa e mais elevada das vidas eternas. O seu Dharma eterno é insuperável dentre todas as coisas eternas. Para Marta Satya o Bodhisattva Cachapa, disse novamente ao Buda, honrado pelo mundo. Como você, o Tathagata, obteve a vida eterna? O Buda disse ao Bodhisattva Cachapa, o bom homem? Existem oito grandes rios, quais sejam, 1, Ganges, 2, Yamuna, 3, Sarabu, 4, Aditavati, 5, Maí, 6, Indus, 7, Pazu, e 8, Sita. Todos estes oito grandes rios e outros rios menores correm para o grande oceano. Ocachapa. Todos os grandes rios da vida de todas as pessoas, dos seres celestiais, da Sutra Mayana do Mapa Rinirvana na página 84 Terra e dos Céus correm para o oceano da vida do Tathagata. Sendo assim, a longevidade da vida do Tathagata é incalculável. Além disso, ainda ocorre o seguinte, Ocachapa. Como uma ilustração, é como o caso do lago Anavatata, que abarca as águas de quatro rios. O mesmo se passa com Tathagata. Ele abarca todas as vidas, Ocachapa. Como um exemplo, dentre todas as coisas eternas, a eternidade, do espaço é suprema. O mesmo é o caso com o Tathagata. Ele é supremo dentre todas as coisas eternas. Ocachapa. Isso é como no caso do Sarpimanda o mais delicioso e eficaz remédio, o primeiro dentre todos os remédios. O mesmo é o caso com o Tathagata. Ele é dotado da mais longa vida. O Bodhisattva Cachapa disse novamente ao Buda, Se a vida do Tathagata é assim, você deveria viver por mais um Kalpa, ou menos que um Kalpa, e proferir sermões da forma como a grande chuva cai. Ocachapa, não distorça a ideia da extinção com respeito ao Tathagata. Ocachapa. Pode haver em meio aos monges, monjas, legos e leiras. Ou mesmo em meio aos certicas seres deludidos, não budistas, uma pessoa que possua os cinco poderes divinos ou o poder ilimitado de um Rishi grande sábio. Essa pessoa pode viver um Kalpa ou menos que um Kalpa. Ela pode ser capaz de voar através do ar, e ser imperturbável se estiver reclinada ou sentada. Ela pode soltar fogo do lado esquerdo do seu corpo e água do seu lado direito. Seu corpo pode soltar fumaça e labaredas como uma bola de fogo. Se ela desejar viver longamente, ela poderá fazê-lo como desejar. Ela pode prolongar ou encurtar a sua vida livremente. Com tais poderes divinos, ela possui liberdade de poder. Como isso não seria possível com o Tathagata, que possui ilimitado poder sobre todas as coisas. Como não seria possível que ele pudesse viver a metade de um Kalpa, um Kalpa, cem Kalpas, cem mil Kalpas, ou inumeráveis Kalpas. Em razão disto, saiba que o Tathagata é uma existência eterna e mutável. O corpo do Tathagata é um corpo transformado não nascido, e não é nutrido pelos vários tipos, de alimentos. No sentido de conduzir os seres a outra margem, ele manifesta-se em meio às árvores venilosas. Dessa forma, ele manifesta-se capítulo 4, sobre longa vida página 85, descartando seu corpo carnal e entrando no Nirvana. Saiba, ó Kashiapa, que o Buda é uma existência eterna e mutável. O todos vocês. Pratiquem a via neste Paramarta Satya Verdade da Realidade Transcendente, façam esforço, e pratiquem a via com um pensamento único. Tendo praticado a via, exponha amplamente aos outros. Então, o Bodhisattva Kashiapa disse ao Buda, honrado pelo mundo, que diferença há entre o Dharma Supramundano e o Mundano? Você disse que o Buda é uma existência eterna e mutável. Se assim é, na vida mundana, também, temos Brahma que é eterno, e também Svara que é eterno, e não há mudança. A eterna natureza do eu também é eterna. Mesmo uma minúscula partícula também é dita ser eterna. Se o Tathagata é uma existência eterna, porque o Tathagata não se mostra sempre dessa forma. Se é que você não existe assim, que diferença poderíamos ver? Por quê? Porque Brahma, a existência de uma partícula, e pra critir matéria, primordial também, não se manifestam assim. O Buda disse a Kashiapa, um homem rico possui muitas cabeças de gado, cujas cores variam. Não obstante, elas são todas de um grupo. Elas são confiadas às mãos de um vaqueiro, que as condos para terras abundantes em água e grama. Somente o Sarpir manda o mais delicioso e eficaz remédio desejado, não o leite fresco ou a nata. O pecuarrista, tendo ordenhado as vacas, obtém o leite em si. Quando o homem rico morre, as vacas são furtadas por ladrões. Eles pegam as vacas, mas não havendo mulheres, eles mesmos ordenham as vacas. Os ladrões dizem, uns aos outros, o homem rico alimentou essas vacas para produzir Sarpir manda, não para leite fresco ou nata. O que falemos? O Sarpir manda possui o melhor de todos os sabores do mundo. Não possuímos utensílios em nenhum lugar para guardá-lo em segurança. Eles também dizem uns aos outros, nós temos um capuz. Podemos guardá-lo nele. Embora tenhamos algo para guardar o leite, não sabemos como batê-lo. É difícil conseguir algo que pudéssemos beber. Como poderíamos obter a manteiga fresca? Nisto, os ladrões, em virtude de que o Sarpir manda era o que eles obteriam, após, adicionaram Sutra Mayana do Mapa Rinirvana página 86 Água ao leite. Mas, em razão de terem adicionado muita água, o leite fresco, a nata e o Sarpir manda foram perdidos. O mesmo se dá com os mortais comuns. Existem bons ensinamentos. Mas, todos são os resíduos do Dharma maravilhoso do Tathagata. Como? O Tathagata entra no Nirvana. Mais tarde, nós roubamos o que foi deixado para trás. Isso é, os preceitos, o Samadhi, e a sabedoria. Isso é como os ladrões roubando as vacas. Todos os mortais comuns obtêm preceitos, Samadhi, e sabedoria. Mas, eles não possuem meios para, trabalhar-los aperfeiçoando-os, implementando-os. Dessa forma, eles nunca obtêm os preceitos eternos, o Samadhi eterno, o sabedoria eterna, e a emancipação. Isso é como no caso dos ladrões que não possuindo meios para produzir, levando adiante o que eles queriam, perderam, assim, o Sarpir manda. Ou é como os ladrões adicionando água quando eles pretendiam obter o Sarpir manda. O mesmo se passa com os mortais comuns. Referindo-se à emancipação, os seres dizem que o eu, o ser, a vida, humano, Brahma, Esvara, prakriti e matéria primordial, os preceitos, Samadhi, sabedoria, emancipação, ou o estado de nem percepção nem não percepção na invasão de nasanjna e atana, ou nirvana e nirvana. Isso, todavia, não leva a emancipação ou nirvana. Isso é como os ladrões falhando em obter o Sarpir manda. Os mortais como os fazem boas e puras ações em pequena escala, e fazem oferecimentos aos seus pais. Então, eles obtêm um renascimento no céu e atingem uma felicidade de pequena escala. Isso é como o leite ao qual os ladrões adicionaram água. E os mortais como os, em si, não conhecem o fato de que se nasce no céu em razão de ações puras de pequena escala e por fazer, oferecimentos aos seus pais. Também, eles não conhecem os preceitos morais, o samadhi, o sabedoria e buscam o refúgio nos três tesouros. Não conhecendo tudo isto, eles falam sobre eternidade, felicidade, eu e pureza. Embora falem, eles não sabem o que é isto. Dessa forma, após nascer nesta vida, o Tathagata fala acerca da eternidade, felicidade, eu e pureza. Um Chakravartin supremo monarca do mundo aparece no mundo. Em razão do poder das suas virtudes, todos os ladrões se afastam, e não há perda de nenhuma vaca. Esta pessoa utiliza bem os meios e obtém Sarpirmanda, devido ao Sarpirmanda, não há doenças ou dores para os seres. Assim é. Quando o Chakravart capítulo 4, sobre longa vida página 87 Tim da Roda do Dharma aparece no mundo, todos os seres abandonam isso e isto é, falar acerca da eternidade, felicidade, eu e pureza, porque eles não podem falar acerca dos preceitos, samadhi e sabedoria. Isso é como a fuga dos ladrões. Então, o Tathagata realmente fala das coisas seculares e supramundanas. Para o benefício dos seres, ele permite que o Bodhisattva fale conforme surja a ocasião. O Bodhisattva Masattva, obtendo Sarpirmanda, permite a todos os inumeráveis seres obterem o insuperável manado Dharma. A eternidade, a felicidade, o eu e a pureza do Tathagata, assim, são alcançadas. O Tathagata é aquele que é eterno e mutável. Isto não é da maneira como os mortais comuns e os ignorantes do mundo dizem que Brahma é eterno. Esta eternidade está sempre com o Tathagata e não com qualquer outro. O Caxiapa. Todos os bons homens e boas mulheres deveriam sempre praticar cuidadosamente a via do Buda bisilábico, que é eterno e isto é, em chinês new high consistindo de duas sílabas ou caracteres, significa Tathagata, aquele que venda a realidade transcendente. O Caxiapa. Qualquer bom homem ou boa mulher que pratique a via do Buda, bisilábico estará em concordância com o que eu faço e nascerá onde eu for. Se qualquer pessoa pratica as duas sílabas e as vê como extinção, saiba que o Tathagata entra no Parinirvana para ela. O bom homem. Nirvana é o Darmata a verdadeira essência de todos os Budas. O Bodhisattva Caxiapa disse ao Buda, o que pode significar o Darmata do Tathagata? Honrado pelo mundo. Eu, agora, desejo saber, sobre o Darmata, tenha piedade e exponha isto para mim extensivamente. Ora, Darmata significa abandono do corpo. Abandonar significa não possuir. Se não é possuído, como pode existir o corpo? Se o corpo existe, como podemos dizer que há Darmata no corpo? Se o corpo possui Darmata, como pode o corpo existir? Como posso compreender isto? O Buda disse a Caxiapa, o bom homem. Não fale assim, que extinção é Darmata. Ora, o Darmata compreende a não extinção. O bom homem. Isso é como com o céu do não pensamento. O quarto Sutramayana, do Mapa Rinirvana, página 88, céu, de Ana do Rupadatu, reino da forma, onde não há pensamento de matéria, embora a matéria esteja perfeitamente dotada. Pode-se perguntar, como, então, os devas espíritos intimamente ligados e integrados à natureza, ou seja, aos cinco elementos, podem viver lá, satisfazer-se e divertir-se, terpas, e como eles pensam, vêm e indagam. O bom homem. O mundo do Tathagata não é aquele que Sravakas e Pratyekabudas podem compreender. Não explique assim como o fez, e diga que o corpo do Tathagata é extinção. O bom homem. O Tathagata e extinção são assuntos para o mundo, dos Budas. Não está ao alcance do conhecimento de Sravakas e Pratyekabudas. O bom homem. Não evide tais pensamentos como sobre onde o Tathagata vive, onde ele trabalha, onde ele está para ser visto, onde ele se diverte. O bom homem. Essas, também, são coisas que não se ajustam ao alcance do vosso conhecimento. Todas as coisas relativas ao corpo do Dharma de todos os Budas, e todas as coisas relativas aos vários meios, expedientes estão além do alcance do conhecimento mundano. O todo maravilhoso dos três tesouros também. Além disso, ó bom homem. Pratique os ensinamentos do Buda, do Dharma e da vida da Sanga, que são os três tesouros, e perseverem no pensamento sobre o Eterno. Essas três coisas não se contradizem. Não existe forma do não Eterno, nem mudança. Qualquer pessoa praticando essas três, coisas, como coisas que diferem, entre si, fala nos três refúgios que são puros. Isto nós deveríamos saber. Isto quer dizer que tal pessoa carece de um lugar para se abrigar. Se, o preceito não for completamente compreendido, nenhum fruto poderá de verdes, Ravakas ou Pratyekabudas. Qualquer um que persevere no pensamento do Eterno neste todo maravilhoso tem um lugar para se refugiar. Ó bom homem. É como a sombra acompanhando uma árvore. O mesmo é o caso com o Tathagata. Como existe o Eterno, existe um refúgio que pode ser buscado. Não é não Eterno. Uma vez que se capítulo 4, sobre longa vida a página 89 diga que o Tathagata é não Eterno, impermanente, ele não poderá ser um refúgio para todos os seres celestiais e pessoas do mundo. O Bodhisattva Kasyapa disse ao Buda, ó honrado pelo mundo. Por exemplo, é como o caso de uma árvore na escuridão, onde não há sombra. Ó Kasyapa! Não diga que existe uma árvore e que ela não tem sombra. Isto é meramente porque os olhos carnais não podem vê-la. O mesmo ocorre com o Tathagata. Sua natureza é eterna, é imutável. Não podemos vê-la sem os olhos da sabedoria. Isto é como no caso onde nenhuma sombra da árvore aparece na escuridão. Os mortais comuns, após a morte do Buda, poderão dizer, o Tathagata é não Eterno. É o mesmo caso. Se dizemos que o Tathagata difere do Dami e da Sanga, não poderá haver os três refúgios. Isto é como no caso em que, seus pais como são diferentes um do outro, existe o não Eterno. O Bodhisattva Kasyapa disse novamente ao Buda, ó Honrado pelo Mundo. Daqui por diante, eu, pela primeira vez, com a eternidade do Buda, do Dami e da Sanga, iluminarei os pais por eras, até a sétima geração. É realmente maravilhoso. Ó Honrado pelo Mundo. Eu agora aprenderei o todo maravilhoso do Tathagata, do Dami e da Sanga. Tendo-me satisfeito, exporei isto amplamente para todos os outros. Se eles não tiverem fé no ensinamento, saberei que eles têm praticado extensivamente o não Eterno. Para pessoas assim, serei como a geada e o granizo. Então o Buda elogiou o Bodhisattva Kasyapa e disse, disse bem, disse bem. Você agora realmente protege e ostenta o Dharma maravilhoso. Esta proteção do Dharma não está fraudando as pessoas. Pela boa ação de não fraudar os outros, obtemos uma longa vida e nos tornamos aptos a ler as nossas vidas passadas. Capítulo 5 Sobre o corpo adamantino Página 91 Capítulo 5 Sobre o corpo adamantino No então o honrado pelo Mundo, disse a Kasyapa, ó bom homem. O corpo do Tathagata é aquele que é eterno, é aquele que é indestrutível, é aquele que é adamantino, e aquele que não é nutrido pelos vários tipos de alimentos. É o corpo do Dharma. Kasyapa disse ao Buda, ó honrado pelo Mundo. Nós não vemos tal corpo da forma como você fala. O que vemos é aquele que é não eterno, destrutível, de pó, e que é sustentado pelos vários tipos de alimentos. Como? Em que você, o Tathagata, está agora prestes a entrar no Nirvana? O Buda disse a Kasyapa, não diga que o corpo do Tathagata não é forte, que pode ser facilmente quebrado, e que é o mesmo que aquele dos mortais comuns. Ó bom homem! Saiba que o corpo do Tathagata é tão indestrutível quanto algo que dure por incontáveis bilhões de calpas. Ele não é um corpo humano e nem celestial, não é aquele que teme, e nem é nutrido pelos vários tipos de alimentos. O corpo do Tathagata é aquele que não é um corpo e ainda o é. É aquele não nascido e aquele que não morre. É aquele que não aprende ou pratica. É incomensurável, ilimitado, e não deixa qualquer rastro atrás de si. Não se conhece e não há qualquer forma de representá-lo. É puro em última instância. Não se agita. Não recebe, nem age. Não reside, não faz. É insípido e não misturado. Ele é um é e mesmo assim não é algo criadu. Não é ação e nem fluição, isto é, é além do karma. Não é aquele que é feito, e nem aquele que morre. Não é pensamento, não é mensurável, é o todo maravilhoso, é o eterno, e o não presumível. Não é consciência e está para além da mente. E, no entanto, ele não se separa da mente. É um pensamento que é um todo igual. Não é um é, no entanto, ele é o que é. Não existe indo nem vindo, no entanto, vai e vem. Não quebra. É indestrutível. Não se apegue e não cessa. Ele não surge, nem se extingue. Não é mestre e, no entanto, um mestre. Não é algo que existe, nem não existe. Não acorda, nem vê. Não é letra, e não Sutra Mahayana do Maparinirvana. Página 92 é não letra. Não é diana e não é não diana. Não pode ser visto e pode ser bem visto. Não é um lugar e, no entanto, é um lugar. Não é uma morada e, no entanto, é uma morada. Não é escuro e nem brilha. Não há quietude e, no entanto, há quietude. É não posse, não recebimento, e não doação. É puro e imaculado. Não é desavença e jamais luta. É o que está vivo e não é o que está vivo. Não é conquista e nem queda. Não é coisa e não é não coisa. Não é campo de prosperidade e não é um não campo de prosperidade. É sem fim e não termina. É distinção e é um todo. É vazio e é distinto do vazio. Embora não eterno, não é o caso em que ele morre momento após momento. Não há corrupção e mundice. Não há letra e é distinto das letras. Não é voz e nem fala. Não é prática e aprendizado. Não é elogio e nem opressão. Não é um e nem distinto. Não tem forma ou características. Tudo é um grandioso adorno. Não é corajoso e nem medroso. Não é quietude e não é quieto. É caloroso e não é quente. Não pode ser visto. Não há forma para representá-lo. O Tata-Gata socorre todos os seres. Embora não emancipáveis, ele, de fato, ainda emancipa os seres. Não havendo emancipação, o que existe é despertar dos seres. Não havendo iluminação, ele realmente oferece sermões. Não havendo dualidade, ele é imensurável e é incomparavelmente igual. Sendo tão plano quanto o espaço, não há forma para representá-lo. Sendo igual a natureza de todos os seres, ele não é o não é, nem é o é. Ele sempre pratica o veículo único. Ele vê a árvore dos seres e não retrocede, não muda, e erradica todas as raízes da ilusão. Ele não luta ou toca. Ele é não natureza e, no entanto, reside na natureza. Ele não mistura e não dispersa. Ele não é longo e nem curto. Ele não é redondo e nem quadrado. Ele não é um Skanda, agregado, esfera ou mundo e, no entanto, ele é o Skanda, a esfera e o mundo. Ele é não crescente e não é minguante. Ele é não vitorioso e, no entanto, não é vencido. O corpo do Tata-Gata é perfeito em tais inumeráveis virtudes. Não há nada que ele saiba, e nem não saiba. Não há nada que ele veja e nada que ele não veja. Não é aquilo que há em qualquer criação e nem há na não criação. É não mundano e não é não mundano. Ele não é feito e não é não feito. Ele é não dependente e não é não dependente. Ele não é os quatro grandes elementos, nem é não os quatro grandes elementos. Capítulo 5 Sobre o corpo adamantino Página 93 Ele não é causa e não é não causa. Ele não é ser e não é não ser. Ele não é Samana, nem Brahman. Ele é o leão, o grande leão. Ele é ninguém e não ninguém. Não podemos expressar. A não ser a partir da unicidade do Dharma, nenhuma avaliação é possível. Por ocasião do Parinirvana, ele não entrou no Parinirvana. O corpo do Dharma do Tathagata é perfeito em todas essas inumeráveis e maravilhosas virtudes. O Kasiapa Somente o Tathagata conhece todas essas fases da existência. Tudo está além do que Savakas e Pratyekabudas podem compreender. O Kasiapa O corpo do Tathagata é composto de todas essas virtudes. Ele não é um corpo mantido ou nutrido pelos vários gêneros alimentícios. O Kasiapa Tais são as virtudes do verdadeiro corpo do Tathagata. Como ele poderia sofrer de doenças, as dores das enfermidades, e da insegurança? Como ele poderia ser tão frágil quanto uma peça de louça não queimada? O Kasiapa A razão pela qual o Tathagata manifesta a doença e a dor vem do seu desejo de subjugar os seres. O bom homem Saiba agora que o corpo do Tathagata é aquele que é adamantino. De agora em diante, pense exclusivamente sobre este significado. Nunca pense de Um corpo sustentado por alimentos. Também, diga a todos os seres que o corpo do Tathagata é o corpo do Dharma. O Bodhisattva Kasiapa disse ao Buda, Oh honrado pelo mundo! O Tathagata é perfeito em tais virtudes. Como poderia tal corpo sofrer de doença e dor, impermanência e destruição? Doravante eu considerarei o corpo do Tathagata como do eterno corpo do Dharma e o corpo da paz. Também, falarei dele como tal para todos os outros. Sim, realmente, o corpo do Dharma do Tathagata é adamantino e indestrutível. Embora eu não saiba ainda como ele poderia vir a ser assimilação o Buda disse a Kasiapa, Pelo fato de manter, em observância, corritamente o Dharma maravilhoso, obtém-se este corpo adamantino. Oh Kasiapa! Como no passado eu preservei bem o Dharma, sou agora abençoado com a consecução deste corpo adamantino, que é eterno e indestrutível. Oh bom homem! Aquele que mantém o Dharma maravilhoso não recebe os cinco preceitos e práticas de conduta, mas Proti Sutra Mahayana Duma Parinirvana Página 94 O Gil com a espada, o arco, a flecha e a alabarda daqueles monjas que mantêm os preceitos e que são puros. O Bodhisattva Kasiapa disse ao Buda, Oh honrado pelo mundo! Se o monge está desprotegido, vivendo sozinho em campo aberto, em um cemitério, ou sob uma árvore, eu diria que esse é um verdadeiro monge. Qualquer monge cujos olhos se voltem para sua proteção, podemos dizer, é um falso monge. O Buda disse a Kasiapa, não diga falso. Pode haver um monge que vá onde lhe queira, satisfaça suas necessidades pessoais, recite Sutras, sem timidite. Caso alguém venha e indague sobre a via, ele proferirá sermões, observando preceitos, ações virtuosas, e dirá aquela pessoa que caso deseje pouco, será satisfeita. Mas, ele não está apto a emitir o rugido do leão da doutrina, não está cercado por leões, e não está apto a subjulgar aqueles que praticam o mal. Tal monge não pode realizar seu próprio benefício, nem está apto a ajudar os outros. Saiba que esta pessoa é indolente e preguiçosa. Embora ele possa manter em observância os preceitos e perpetrar ações puras, tal pessoa, você deve saber, nada pode fazer. De outra forma, pode haver um monge cujos utensílios podem ser completos e ele mantém em observância os preceitos proibitivos. Sempre emite o rugido do leão, concede sermões maravilhosos como Sutras, Geia, Vyakarana, Gata, Udana, Itivartaka, Jatakas, Vaipulya, e Adibutadharma. Assim, ele expõe estes nove tipos de Sutras budistas. Ele confere benefícios e paz para os outros. Assim, ele diz, proibições são dadas para monjas no Sutra do Nirvana dizendo que eles não devem possuir empregados, vacas, carneiros ou quaisquer coisas contrarias as proibições. Caso monjas possuam tais coisas degradantes, eles devem ser instruídos a não telas. O Tathagata estabeleceu nos Sutras de várias escolas que qualquer monge que possua tais coisas deve ser corrigido, assim como reis corrigem más ações, e devem ser conduzidos de volta à vida secular. Quando um monge emite o rugido do leão, qualquer um que quebre os preceitos, ouvindo isto, o rugido do leão, capítulo 5, sobre o corpo adamantino p. 95 se encherá de ira e atacará esse monge. Se esta pessoa morrer como consequência disto, ela deve ser chamada aquela que mantém os preceitos e que beneficia tanto a si própria como aos outros. Por esta razão, reis, ministros, altos ministros e leigos protegem aquele que profere sermões. Qualquer pessoa que proteja o Dharma maravilhoso deve aprender as coisas assimilação um rei chamado virtuoso Okasiapa. Qualquer pessoa que quebre os preceitos e que não proteja o Dharma maravilhoso deve ser chamada de falso sacerdote. Alguém que mantenha estritamente em observância as regras monásticas, não ganha tal designação, falso. Ó bom homem! No passado, há inumeráveis, ilimitados as ankias de calpas atrás, apareceu nesta cidade de Kusinagarum Buda que era merecedor de ofertas, todo iluminado, plenamente realizado, bem-aventurado que conhece o mundo, grande mestre insuperável, mestre dos seus e da terra, Buda, honrado pelo mundo, e cujo nome era Tatagata do aumento da alegria e benefícios. Naquela ocasião, o mundo era amplo e gloriosamente puro, rico e pacífico. As pessoas estavam no auge da prosperidade e nenhuma fome era sentida. Elas pareciam bodizavas da terra a dar a paz e da felicidade. Aquele Buda, honrado pelo mundo, permaneceu no mundo por uma inumerável extensão de tempo. Tendo instruído as pessoas, ele entrou no parinirvana entre duas árvores sala. Após o Buda ter entrado no nirvana, seu ensinamento permaneceu no mundo por incontáveis bilhões de anos e na última parte dos últimos 40 anos os ensinamentos budistas ainda não haviam desaparecido. Naquela ocasião, havia um monge chamado Virtuoso Iluminado, que mantinha bem os preceitos e era cercado por muitos dos seus parentes. Ele emitiu o rugido do leão e pregou todos os nove tipos de sutras. Ele ensinou dizendo, não possuam empregados, sejam homens ou mulheres, vacas, carneiros ou o que quer que possa ir contra o Sutra Mahayana do Maparinirvana Página 96 Preceitos. Naquela ocasião havia muitos monjas que estavam agindo contrariamente aos preceitos. Ouvindo isto, eles conspiraram e vieram para cima desse monge brandindo espadas e bastões. Naquela ocasião, havia um rei chamado Virtuoso. Ele ouviu sobre isto. Para proteger o Dharma, ele veio para onde o monge estava proferindo o seu sermão e lutou contra os malfeitores de tal forma que o monge não sofresse. O rei, todavia, foi ferido em todo o seu corpo. Então o monge Virtuoso Iluminado, elogiou o rei, dizendo, Bem feito, bem feito, ó rei. Você é uma pessoa que protege o Dharma maravilhoso. Nos dias que virão, você se tornará um insuperável utensílio do Dharma. O rei ouviu o seu sermão e regozijou-se. Então, ele morreu e nasceu na terra do Buda Aksobia e tornou-se seu principal discípulo. Os subalternos deste rei, seus parentes e soldados ficaram todos felizes e não retroagiam no seu Bodhichitta. Quando veio o dia de sua partida do mundo, eles nasceram na terra do Buda Aksobia. Na ocasião em que o Dharma maravilhoso estava prestes a se extinguir, eles puderam agir e proteger um Dharma como este. Ó Kasiapa! O rei naquele tempo era eu. O monge que proferiu o sermão era o Buda Akasiapa. Ó Kasiapa! Aquele que protege o Dharma maravilhoso é recompensado com tal incalculável fruição. Esse é o porquê de hoje eu adornar meu corpo de várias formas e de ter alcançado perfeitamente o indestrutível corpo do Dharma. O Bodhisattva Akasiapa ainda disse ao Buda, ó honrado pelo mundo! O corpo eterno do Tathagata é aquele esculpido em pedra, tal como ele era. O Buda disse a Akasiapa, ó bom homem! Por esta razão, monjas, monjas, leigos e leigas devem todos se esforçar mais e proteger o Dharma maravilhoso. A recompensa pela proteção do Dharma maravilhoso é extremamente grande e inestimável. Ó bom homem! Em razão disto, os leigos que protegem o Dharma deveriam pegar espadas e bastões e proteger um monjo que guarda o Dharma. Muito embora uma pessoa mantenha em observância os preceitos, não podemos chamar aquela pessoa de alguém que proteja o Mahayana. Muito capítulo 5 Sobre o corpo adamantino Página 97 Embora uma pessoa ainda não tenha recebido os cinco preceitos, se ela protege o Dharma maravilhoso, Tal pessoa pode perfeitamente ser chamada de alguém do, que protege o, Mahayana. Uma pessoa que proteja o Dharma maravilhoso deveria pegar espadas e bastões e defender os monges. Akasiapa disse ao Buda, ó honrado pelo mundo! Se todos os monges fossem acompanhados por leigos com espadas e bastões, poderíamos dizer que eles são dignos ou indignos desse nome. Estaria mantendo em observância os preceitos ou não? O Buda disse a Akasiapa, não diga que tais pessoas são aquelas que transgridem os preceitos. Ó bom homem! Após a minha entrada no Nirvana, o mundo será dominado pelo mal e a terra será devastada, um pilhando o outro, e as pessoas serão dominadas pela fome. Em tal época, em razão da fome, as pessoas poderão optar por abandonar o lar e entrar para a sanga. Tais pessoas são falsos reverendos. Estes, vendo aquelas pessoas que são rigorosas na observância dos preceitos, que são corretas em sua conduta, e que são puras em suas ações, protegendo o Dharma maravilhoso, se afastarão ou tentarão matá-las ou prejudicá-las. O Bodhisattva Akasiapa disse novamente ao Buda, ó honrado pelo mundo! Como todas essas pessoas poderão observar os preceitos e, guardando e protegendo o Dharma maravilhoso, entrar nas vilas, cidades e castelos, e ensinar. Ó bom homem! Isto ocorre porque eu permito que aqueles que observam os preceitos sejam acompanhados pelas pessoas vestidas de branco, pessoas leigas, não monges, com espadas e bastões. Embora todos os reis, ministros, homens leigos ricos e leigos em geral possam possuir espadas e bastões para a proteção do Dharma, eu chamo isto de observação dos preceitos. Você pode possuir a espada e o bastão, mas não rouba a vida. Se as coisas são assim, nós chamamos isto em primeira mão de observação dos preceitos. Sutra Mahayana do Mapparinirvana Página 98 Casiapa disse, qualquer um que proteja o Dharma persevera numa visão correta e expõe amplamente os Sutras Mahayana. Ele não carrega os parasóis cravejados de joias das pessoas nobres, vasos de óleo, arroz integral, ou frutas e sementes. Ele não se aproxima de reis, ministros ou dos ricos visando benefícios. Ele não bajula os danapatis, doadores de ofertas, é perfeito na boa conduta, e subjuga aqueles que transgridem os preceitos e que perpetram o mal. Tal pessoa é chamada um mestre que ostenta e proteja o Dharma. Ele é um verdadeiro bom mestre da via. Seu pensamento é tão expansivo quanto o mar. Casiapa Se houver um monge que fale sobre o Dharma com fins lucrativos, as pessoas e os seus parentes também seguirão seu exemplo e avidamente buscarão lucros. Assim, esta pessoa corrompe o povo. Casiapa Há três tipos de reverendos. 1 – Os violadores dos preceitos 2 – Os ignorantes 3 – Os puros Um reverendo impuro violador dos preceitos pode facilmente ser subjugado, enquanto um reverendo observador dos preceitos não pode ser subjugado apenas pelo lucro. Como é um reverendo impuro violador dos preceitos? Um reverendo pode estar observando os preceitos, mas por ganhos ele senta, permanece, vai e vem na companhia de pessoas violadoras dos preceitos, relaciona-se amigavelmente com elas e faz coisas junto com elas. Este é um violador de preceitos e, portanto, impuro. Porque chamamos um reverendo de ignorante. Um monge pode estar vivendo num lugar quieto, mas todos os seus órgãos sensoriais não estão de acordo, sob controle, sua mente é obscura e lenta no trabalho. Ele deseja pouco e implora por esmolas. No dia da admoestação e libertação, pravarana, ele não ensina a confissão pura para todas as pessoas. Vendo muitas pessoas quebrando os preceitos, ele não lhes ensina a confissão pura. Ele ainda assenta com outros, fala a respeito dos preceitos e procura ser livre. Tal pessoa é um reverendo ignorante. O que é um reverendo puro? Existe um monge, um reverendo a quem cem mil bilhões de maras, não podem corromper. Este Bodhisattva é capítulo 5, sobre o corpo adamante no página 99 puro na sua natureza e pode treinar os dois tipos de reverendos referidos acima e fazê-los viver em meio àqueles que são puros. Ele é um grande e insuperável mestre, que protege bem o Dharma, que mantém em observância os preceitos. Ele conhece bem o que é leve ou grave na manutenção dos preceitos, corrige e beneficia as pessoas. Ele não sabe nada que não seja a observância dos preceitos, o que ele sabe é aquilo que concerne aos preceitos. O que ele faz para corrigir os seres? Por exemplo, no sentido de corrigir as pessoas, o Bodhisattva sempre entra num vilarejo a qualquer momento e visita os lugares onde vivem viúvas e prostitutas. Ele vive lá por muitos anos. Isto é o que savacas não podem fazer. Isto é o que se chama corrigir e beneficiar os seres. Como ele sabe o que é grave? Se virmos que o Tathagata da Moeste proíbe algo, não poderíamos fazê-lo posteriormente. Coisas tais como as quatro ofensas graves, matar, roubar, fornicar e mentir, são aquilo que um reverendo não deve fazer. Se, contrariamente a isto, ele propositadamente as faz, isto indica que essa pessoa já não é um monge, nem filho do Shakyam, Buda. Isto é o que se considera grave. O que é leve? Uma pessoa comete maus atos e é severamente admoestada. Então, ela não os comete novamente. Isto é leve. Dizemos não vinaya, referente àquilo que não está provado. Uma pessoa preza as coisas impuras, diz que pode recebê-las e desfrutá-las, e diz que está de acordo com a palavra, e não para de fazê-las. Dizemos se vinaya é correto ou aquele que é corretamente respondido, observado. Isto está ensinando corretamente o vinaya, regras de disciplina monástica, não terjiversando o que é contrário ao vinaya, e compartilhando prazer espiritualmente. Assim asseguramos que o vinaya seja observado. Assim compreendemos bem o que nos obrigamos fazer como budistas e o descrevemos bem. Isto é que o vinaya se refere como bom entendimento de uma escrita. O mesmo se aplica à proteção dos sutras. Oh bom homem! O Dharma do Buda é incalculável e difícil de compreender. O mesmo é o caso com o Tathagata. Ele está além do conhecimento. Sutra Mahayana Duma Parinirvana Página 100 O Bodhisattva Kasyapa disse ao Buda, oh honrado pelo mundo. É assim, e a assimilação é como você, o santo, diz. Inconcebível e incompreensível é o Dharma do Buda. Assim, também, é o Tathagata. O Dharma do Buda, está além da compreensão, bem como o Tathagata. Assim, eu sei agora que o Tathagata é eterno e indestrutível, e que não há mudança com ele. Eu agora estudarei bem e o exporei amplamente para as pessoas. Então o Buda elogiou o Bodhisattva Kasyapa e disse, bem falado, bem falado. O corpo do Tathagata é adamantino e indestrutível. Você, Bodhisattva, agora tem a visão correta e a compreensão correta. Se você vê claramente assim, você verá o corpo adamantino e indestrutível do Tathagata da forma como você vê as coisas refletidas num espelho. Capítulo 6 Sobre a virtude do nome Página 101 Capítulo 6 Sobre a virtude do nome Então o Tathagata novamente falou a Kasyapa, ó bom homem. Agora você deve proteger todas as palavras, capítulos, cláusulas e todas as virtudes deste Sutra. Qualquer bom homem ou boa mulher que ouça o nome deste Sutra nunca mais nascerá nos quatro reinos, do inferno, fome, animalidade e ira. Por que não? Exporei agora para você todas as virtudes deste Sutra e tudo o que é praticado pelos inumeráveis, ilimitados Budas. A virtude do nome O Bodhisattva Kasyapa disse ao Buda, ó honrado pelo mundo. Como este Sutra deverá ser chamado? Como deveriam os Bodhisattvas Masatvas proteger e ostentar este Sutra? O Buda disse a Kasyapa, o nome deste Sutra deverá ser Mapari Nirvana. A palavra precedente, Marra, significa bom, a palavra do meio, Pari, também, significa, bom, e a palavra final, Nirvana, bom também. O significado, deste Sutra, é extremamente profundo, e o que está escrito, nele, é bom. A pureza da sua organização é perfeita, sua ação é pura, e é plenamente satisfatória como hospedeiro do tesouro adamantino. Ouça bem, ouça bem. Falarei agora. Ó bom homem, a palavra Marra pronuncia eterno. Isso é como todos os grandes rios drenando para o grande oceano. O mesmo ocorre com este Sutra. Ele desfaz todos os elos das ilusões, todos os poderes de Maraí. Então, corpo e vida correm para o Mapari Nirvana. Por isso dizemos Mapari Nirvana. Ó bom homem, isso é como o caso de um médico que tem um tratamento secreto abarcando todos os tratamentos médicos para doenças. Ó bom homem, O mesmo ocorre com o Tathagata. Todas as várias doutrinas maravilhosas encenadas e todos os seus profundos significados secretos encontram seu caminho neste Mapari Nirvana. Este é o porquê de dizermos Mapari Nirvana. Ó bom homem, é como um agricultor que planta sementes na primavera. Ele Sutra Mahayana do Mapari Nirvana, página 102, acalenta um raro desejo. Quando ele terminar a colheita, toda sua ansiedade terá um fim. Ó bom homem, O mesmo é o caso com todos os seres. Se estudamos outros Sutras, sempre esperamos por belas apreciações. Quando ouvimos este Mapari Nirvana, Todavia, Cesso desejo de apreciar os belos sabores mencionados em outros Sutras. Este grande Nirvana possibilita a todos os seres atravessarem o mar de todas as existências. Ó bom homem, Dentre todas as pegadas, Aquela do Elefante é melhor. O mesmo ocorre com este Sutra. De todos os Samadhis dos Sutras, O Samadhi, Deste Sutra é o melhor. Ó bom homem, Dentre todos os preparos da Terra, Aquele feito no outono é melhor. O mesmo ocorre com este Sutra. Ele é o melhor de todos os Sutras. Ele é como o Sarpirmanda, Que é o melhor de todos os remédios. Ele cura completamente as preocupações febris e os pensamentos frenéticos dos seres. Este grande Nirvana é o maior de todos. Ó bom homem, Ele é como a doce manteiga que contém os oito sabores. O mesmo também se aplica a este Sutra. Ele contém os oito sabores. Quais são os oito? São, Um, É eterno. Dois, Sempre é. Três, É pacífico. Quatro, É puro e sereno. Cinco, Não se torna velho. Seis, Não morre. Sete, É imaculado. E oito, É agradável e feliz. Esses são os oito sabores. Ele possui esses oito sabores. Este é o porquê de dizermos Maparinirvana. Agora, Todos os Bodhisattvas Masattvas pacificamente residem nisto e manifestam Nirvana em todos os lugares. Este é o porquê de dizermos Maparinirvana. Oh, Kasiapa. Todos os bons homens e boas mulheres que desejarem entrar no Nirvana através deste Maparinirvana devem estudar bem o fato de que o Tathagata é eterno e que o Dharma e a Sangha são eternos. O Bodhisattva Kasiapa disse ao Buda, tudo é maravilhoso, honrado pelo mundo. Não podemos conceber as profundezas das virtudes do Tathagata. O mesmo é o caso com as virtudes do Dharma e da Sangha. Este Maparinirvana também é inconcebível. Aquele que estuda este Sutra obterá a visão correta do Dharma e tornar-se-á um grande doutor. Qualquer um que não tenha estudado este Sutra, devemos saber, é uma pessoa cega, não possuidora dos olhos da sabedoria e está obscurecida pela ignorância. Capítulo 7 Sobre os quatro aspectos Página 103 Capítulo 7 Sobre os quatro aspectos o Buda novamente falou a Kasiapa, ó bom homem. Há quatro aspectos sobre os quais um Bodhisattva-Masattva discrimina e expõe uma Parinirvana. Quais são esses quatro? Existe, um, retidão em si, dois, corrigir outros, três, boa concordância, com os ensinamentos, e discussão, e quatro, bom entendimento das relações causais. Ó Kasiapa! O que é retidão em si? Isso é como quando o Buda, o Tathagata, expõe o Dharma observando bem as relações causais. Isso é como um monge vendo um grande fogo. Ele diz, eu preferiria me atirrar dentro desta bola de fogo ardente do que dizer que todos os doze tipos de Sutras e os ensinamentos secretos são de Mara, o demônio. Se dissermos que o Tathagata, o Dharma e a Sanga são não eternos, isto estará enganando a nós próprios e também aos outros. Eu preferiria recortar minha língua com uma espada afiada do que dizer que o Tathagata, o Dharma e a Sanga são não eternos. Eu, de fato, posso ouvir outros dizendo isto, mas eu nunca acreditaria. Eu sentiria piedade de uma pessoa que dissesse algo. Assimilação o Tathagata, o Dharma e a Sanga são inconcebíveis. Deveríamos proteger a nós mesmos a assimilação. Olharmos para nós mesmos como se víssemos uma bola de fogo. Esta é a forma como deveríamos compreender retidão em si, ó Kasiapa. Como corrigimos os outros? Certa vez, quando eu estava falando acerca do Dharma, havia uma mulher alimentando uma criança com leite. Ela veio para onde o Buda se encontrava. Ela tocou meus pés com sua cabeça e prestou homenagem a mim. Como ela estava aflita, ela estava absorta e tomou assento a um lado. Penetrando seu pensamento, eu disse especialmente a ela, por amor pela sua criança, você tem dado-lhe muita nata. Você não pondera entre digestão e indigestão. Nisto, a mulher disse-me, quão maravilhoso que o honrado pelo mundo leia meu pensamento. Assimilação, por favor, ó honrado pelo mundo. Ensine-me como fazer. Ó honrado pelo mundo. Eu dei, a minha criança, nata em demasia esta manhã. Possivelmente ele não sutra Mahayana Duma Parinirvana, página 104, posso digeri-la bem. Isto não tomará a vida da criança. Ó Tathagata, por favor exponha as coisas para mim. Eu disse, o que você deu será digerido pouco a pouco e, então, aumentará a vida. A mulher, ouvindo isto, ficou muito contente. Ela falou novamente, dizendo, aquilo que o Tathagata fala é, sempre, verdadeiro. Dessa forma, estou satisfeita. O honrado pelo mundo, no sentido de ensinar todos os seres, faz distinções e expõe sobre digestão e indigestão, sobre o não eu e o não eterno de todas as existências. Se o honrado pelo mundo fosse falar primeiro sobre o eterno, uma pessoa ouvindo isto poderia dizer que, o que ele disse é o mesmo que dizem os tirticas, descartariam o que ele dissera e iriam embora. Eu então disse a mulher, quando as crianças crescem e se tornam grandes, e quando elas podem ir e vir por si mesmas, o que for ingerido será digerido, mesmo quando indigesto. A nata que foi tomada antes não será suficiente para sustentar, aquela pessoa. O mesmo é o caso com todos os meus discípulos savaka. É como no caso da sua criança. Eles não podem digerir este darmo eterno. Este é o porquê de eu falar sobre sofrimento e impermanência. Quando todos os meus savakas já estiverem perfeitos nas virtudes e poderem permanecer ensinando os sutras Mahayana, eu então, neste sutra, falarei sobre os seis sabores. Os seis sabores o que são os seis sabores? O sofrimento é o sabor do vinagre, o não eterno é o salgado, o não eu é o amargo, a alegria tem o sabor da doçura, o eu é de sabor pungente, e o eterno é leve, suave, no sabor. Na vida secular há três sabores, quais sejam, um, o não eterno, dois, o não eu, e três, o sofrimento. A ilusão é o combustível, e a sabedoria é o fogo. Através desses meios, obtemos o repasto do nirvana. Isto é, o eterno, a alegria, e o eu. Todos os meus discípulos provam-nos como doces. Eu também disse para a mulher, se acontecer de você ir a outros lugares, afaste os maus meninos de casa e dê tesouros aos bons meninos. Capítulo 7 Sobre os quatro aspectos Página 105 A mulher disse-me, de fato, conforme me instruiu, os raros tesouros que possuo serão mostrados para os bons filhos, e não para os maus. Oh irmã! O mesmo é o caso comigo. Por ocasião da entrada no pari nirvana, o secreto e insuperável repositório do Dharma do Tathagata não será dado aos discípulos Savakas, ouvintes dos ensinamentos do Buda. Assim como você não revela seus tesouros para maus filhos, ele, meu repositório do Dharma, será por todos os meios confiado aos Bodhisattvas. Isto é como a sua revelação dos seus tesouros para os bons filhos. Por que é assim? Porque discípulos Savakas, ouvintes, persistem em pensamentos de mudança e dizem que o Tathagata verdadeiramente morre. Mas, de fato, não morro. Isso é como você ir a lugares distantes e, não tendo ainda retornado para a casa, seus maus filhos dizerem que você morreu, embora não tenha morrido. Todos os Bodhisattvas dizem que o Tathagata nunca muda. Isto é semelhante aos seus bons filhos, que não dizem que você está morta. De fato, eu confio em superável tesouro secreto a todos os Bodhisattvas. Oh bom homem! Se alguma pessoa diz que o Buda é eterno e imutável, saiba que o Buda está presente naquela casa. Isso é corrigir os outros. Oh Kasiapa! O que é boa concordância e discussão? Por exemplo, uma pessoa chega e coloca uma questão ao Buda, o honrado pelo mundo, como eu posso ser um grande danapati, doador de ofertas, não jogando meu dinheiro fora. O Buda diz, caso haja qualquer jamana, brahman, ou qualquer pessoa que procure e possuir pouco, esteja plenamente satisfeita e que assim não aceitará ou acumulará quaisquer coisas impuras, dê para tal pessoa um empregado ou um servente. Para aquele que pratica ações puras, dê-lhe a luxúria de uma mulher, e para aquele que não bebe ou come, dê-lhe bebida e comida, para aquele que não faz refeições após o meio-dia, dê-lhe uma refeição após o meio-dia, para aquele que não usa flores e incenso, dê-lhe flores e incenso. Tais doações darão origem a rumores e a fama preencherá o mundo. Nenhum centavo é gasto. Isto é boa concordância e discussão. Sutra Mahayana Duma Parinirvana Página 106 Então o Bodhisattva Kasyapa disse ao Buda, honrado pelo mundo, para aquele que come carne, não devemos dar carne. Por que não? Eu vejo a emanação de uma grande virtude da abstenção do consumo de carne. O Buda elogiou Kasyapa e disse, bem falado, bem falado. Agora você entendeu bem o meu pensamento. Um Bodhisattva que proteja o Dharma deve ser a assimilação ao bom homem. De agora em diante, não permitirei aos meus discípulos Savaka, ouvintes, comerem carne. Quando receberem de um Danapati uma doação, de carne, de pura fé, pensem que, vocês, estão comendo a carne do seu próprio filho. O Bodhisattva Kasyapa disse ainda ao Buda, honrado pelo mundo, por que é que o Tata Gata não nos permite comer carne? Ó bom homem! Aquele que come carne mata a semente da grande compaixão. Kasyapa disse novamente, por que você primeiro permitiu aos monges comer três tipos de carne pura? Ó Kasyapa! Esses três tipos de carne pura foram instituídos de acordo com as necessidades da ocasião. O Bodhisattva Kasyapa disse novamente ao Buda, ó honrado pelo mundo, em quais circunstâncias você não permite as dez impurezas ou os nove tipos daquilo que é puro? O Buda disse a Kasyapa, isto também é permitido em passos graduais de acordo com as necessidades da ocasião. Isto é o que se aplica na presente proibição de comer carne. O Bodhisattva Kasyapa disse ainda ao Buda, por que é que a carne do peixe é elogiada e chamada de bela? Capítulo 7 – Sobre os quatro aspectos Página 107 Ó bom homem! Eu não digo que a carne de peixe é uma bela comida. Eu digo que a cana de açúcar, o arroz solto, bailas, caramelos, todos os tipos de trigo, mel, leite, natas e óleos são belas comidas. Diversos tipos de peças de vestuário podem ser guardadas, estocadas, mas não aquelas cuja cor pode desbotar, deteriorar. Como poderíamos desejar avidamente a carne de peixe? Kasyapa disse novamente ao Buda, se o Tata-gata intenta proibir a ingestão de carne, coisas dos cinco tipos de sabores como leite, nata, manteiga fresca, manteiga refinada e sapirmanda, todos os tipos de roupas, tecido de seda, calçado de casco de cavalo, couro e peles, taças de ouro e prata não deveriam ser recebidos. Ó bom homem! Não confundamos as coisas com o que os nirgrantas, jainistas, dizem. Cada uma das proibições que o Tata-gata estabelece tem um significado diferente. Por essa razão, três carnes puras são permitidas com base em três diferentes motivos e os dez tipos de carnes são proibidos por diferentes pontos de vista. Pelos diferentes pontos de vista, todas são proibidas, até o momento da morte de alguém. Ó casiapa! Eu, de agora em diante, direi aos meus discípulos para refrearem o desejo de consumir qualquer tipo de carne. Ó casiapa! Quando alguém come carne, isto faz exalar o cheiro da carne enquanto andando, parando, sentando ou reclinando. As pessoas sentem isto e tornam-se receosas. Isto é como quando alguém se aproxima de um leão. Ele vê, cheia um leão, e surge o medo. Ó bom homem! Quando alguém come alho, o mau cheiro é insuportável. As outras pessoas o notam. Eles sentem o mau cheiro. Eles se afastam daquela pessoa e vão embora. Mesmo de longe, as pessoas odeiam ver tal pessoa. Eles não se aproximarão dela. O mesmo ocorre com alguém que come carne. É uma situação semelhante com todas as pessoas que, sentindo o cheiro da carne, tornam-se temerosas e acalentam o pensamento de morte. Todos os seres viventes, na água, na terra e no céu, se afastam dessa pessoa e caem fora. Eles dizem que essa pessoa é sua inimiga. Por essa razão o Bodhisattva não come carne. No sentido de salvar os seres, ele mostra-se como alguém que come carne. Embora Sutra Mahayana Duma Parinirvana Página 108 Ele, pareça, comer carne, de fato ele não o faz. Oh bom homem! Tal Bodhisattva não come sequer as comidas puras. Como ele poderia comer carne? Cem anos após a minha morte, todos os santos sábios das quatro fruições, os quatro estágios que conduzem ao Aratisipi, entrarão no Nirvana. A era do Dharma maravilhoso se encerrará, e surgirá a era do Dharma adulterado, quando o monge manterá os preceitos, apenas, como uma questão de formalidade, recitará, somente, um pouco sutras, tomará avidamente comida e bebida, e, excessivamente, nutrirá seu corpo. O que ele vestirá em seu corpo será feio e grosseiro. Ele parecerá fatigado e não mostrará dignidade. Ele alimentará vacas e ovelhas, e carregará lenha, combustível, e capim. Sua barba, unhas e cabelos serão longos. Ele não adotará a casaia, o roubo sacerdotal, mas, antes, parecerá um caçador. Ele aguçará seus olhos, caminhará lentamente e parecerá um gato que está atrás de um gato. Ele irá sempre murmurar, eu atingi o Aratisipi. Ele sofrerá de todos os tipos de doenças, deitará e dormirá sobre dejetos. Exteriormente ele parecerá sábio, mas interiormente ele será ganancioso e invejoso. Ele pratica o silêncio, mute, como um brahmane. Para dizer a verdade, ele não é xamana, monge, mas somente tenta se passar por tal. Ele está queimando com as visões pervertidas, sempre caluniando o Dharma maravilhoso. Tal pessoa transgride os preceitos, a ação correta e a conduta instituída pelo Tathagata. Ele fala acerca do fruto da emancipação, mas suas ações apartam-se daquilo que é puro e, assim, ele viola Dharma, que é profundo e recôndito. Tal pessoa, seguindo a sua própria interpretação, falará contrariamente ao que o Sutras e o Vinaya, regras de disciplina monástica, estabelecem, dizendo, O Tathagata permite a carne a todos nós. Eles falarão assim e dirão que o Buda o disse. Eles disputarão e dirão que são jamanas e sucessores dos ensinamentos do Buda. Oh bom homem! Naquela ocasião, haverá jamanas que estocarão cereais, receberão peixe e carne, prepararão as próprias comidas, e manterão vasilhas de óleo. Eles viverão ao redor de dosséis cravejados de joias, objetos de couro, calçados, reis, ministros e pessoas ricas. Eles serão condescendentes com as práticas Astro Capítulo 7, sobre os quatro aspectos Página 109 Lógicas e Tratamentos Médicos. Terão serviçais, ouro, prata, berilho, gimas preciosas, madripérola, musaragalva, coral branco, agata, cristal, corais, âmbar, jade, casco de cavalo, e muitos tipos de melões. Cementes. Aprenderão todas as artes, pintura, artes plásticas, confecção de livros, e todos os tipos de ciências, todos os tipos de cultura por semeadura ou plantação de raízes, colocação de pragas, maldições, encantamentos, preparação de remédios, arte teatral, música, adornando seu corpo com fragrâncias e flores, jogatina, jogo de gol, e vários tipos de trabalhos manuais. Se um monge qualquer rejeita tais maldades, podemos dizer que ele é verdadeiramente meu discípulo. Então Kasyapa ainda disse ao Buda, ó honrado pelo mundo. Os monges, monjas, leigos e leigas podem ter que viver dependendo das pessoas. Por ocasião do ciclo de doações, pode ser oferecida comida contendo carne. Como eles poderão aceitá-la e ainda permanecerem puros? O Buda disse, use água, lave-a, livrando-a da carne, e então coma-a, o resto da comida. O utensílio poderá ser contaminado pela carne. Mas, se nenhum sabor da carne permanece, ele poderá ser usado. Assim, não haverá qualquer dano a ser causado. Se vemos que há um bocado de carne, não deveríamos aceitar tal comida. Nunca devemos comer a carne em si. Quem a come infringe a regra. Eu agora estabeleço esta regra de abstenção da ingestão de carne. Se formos entrar em detalhes, não haverá um fim para as explicações. Agora é o tempo em que entrarei no nirvana. Sendo assim, devo dispensar maiores explicações. Isso já está respondendo bem o que foi indagado acima. Ó Kasyapa. O que significa bom entendimento das relações causais. As quatro classes da sanga podem vir a mim e dizer, esta é a primeira vez, ó Tathagata, que nos disse tais coisas. Por que isto? Você não falou ao Rei Prazenajit, nome em Sankritu do Rei Pazenadi, acerca da parte mais profunda dos ensinamentos, e disse, às vezes, que ele, o ensinamento, era profundo e, outras vezes, superficial. Às vezes, disse que se infringia e, outras vezes, que não se infringia. Por Sutra Mahayana Duma Parinirvana Página 110 que dizemos Parajayika, Parajika significa grave, extremamente sério, preceitos e pratimoksha, regras da vida monástica que libertam. O Buda disse, pratimoksha significa sentimento de satisfação. Existe então perfeição do comportamento, não há recebimento e contenção, armazenamento. Isto também é chamado vida pura. Parajayika significa os quarto reinos do sofrimento. Também significa cair no inferno, até o inferno avixi, o mais terrível dos oito infernos. Quanto à lentidão e rapidez, é mais rápido do que uma chuva torrencial. Aquele que ouve, isto, teme, observa rigorosamente os preceitos e nunca age contrariamente à boa conduta. Treinado na autossatisfação, ele nunca receberá aquilo que não é puro. Também, o Parajayika aumenta, os reinos do inferno, da animalidade e dos espíritos famintos. Por essas razões, dizemos Parajayika, pratimoksha erradica a maldade e as ações pervertidas do corpo, da boca e da mente. Preceitos referem-se à conduta moral, o profundo significado dos sutras, significando o bem, o abster-se de aceitar coisas impuras e todas as relações causais com coisas impuras. Quais são todos eles? Isto se refere desde as quatro graves ofensas até as sete maneiras de envidar disputas, a dica Arana Samatha. Ou pode haver pessoas que caluniem o profundo significado dos sutras budistas do Dharma maravilhoso ou que são como Ekishantika, que não tem qualquer possibilidade de encontrar os ensinamentos budistas por quaisquer meios. Tais pessoas dizem a respeito de si próprias que elas são esclarecidas e sábias. Elas são iguais a todos os peca capítulo 7, sobre os quatro aspectos páginas 111 dos. Elas ocultam todos os males feitos, os quais podem ser leves ou graves na natureza, assim como uma tartaruga esconde seus seis membros sob sua carapaça. Elas nunca se arrependem de quaisquer desses pecados. Em razão desse não arrependimento, seus pecados aumentam dia e noite. Tais monges não confessam todos os seus pecados. E como eles ocultam-nos dentro de si, eles crescem gradualmente. O Tathagata, ciente de tudo isto, proíbe através de etapas graduais e não de uma só vez. Então, bons homens e boas mulheres diriam ao Buda, ó honrado pelo mundo. O Tathagata sabia todas essas coisas. Por que você não as erradicou previamente? Ou, ó honrado pelo mundo. Isto não significa que todos os seres estão caindo no inferno a vixi? Por exemplo, muitas pessoas, desejando ir a outros lugares, erram o caminho correto e pegam o errado. Essas pessoas, desconhecendo o que está errado, dizem que estão pegando o caminho certo. Isso é comum no caso de alguém que não indaga acerca do certo e do errado. Da mesma maneira, as pessoas tomam o caminho errado no que respeita aos ensinamentos budistas. O Tathagata deveria primeiro mostrar o caminho certo e levar todos os monges a saber como se viola as injunções e o que está correto. Assim, você deveria mostrar as proibições. Por quê? Porque nós dizemos que o Tathagata, o perfeitamente iluminado, é aquele que é verdadeiro. Ele vê o caminho correto e ele, o Tathagata, é o deus dos deuses. E ele realmente fala acerca das virtudes supremas das dez boas ações e o seu significado. Dessa forma, respeitosamente, rogamos-lhe que primeiro institua os preceitos. O Buda disse, ó bom homem. Se você diz que o Tathagata, para o benefício dos seres, fala acerca das virtudes supremas das dez boas ações, isto indica que ele vê a todos os seres como vê a seu filho Raul lá. Como você pode censurá-lo e indagar se ele não está deixando os seres caírem no inferno? Se eu visse uma pessoa caindo no inferno a vixi, para o benefício daquela pessoa, eu permaneceria no mundo por um caopa ou menos que um caopa. Eu tenho grande compaixão para com todos os seres. Como eu poderia enganar alguém que consisse o Tramahayana Duma Parinirvana página 112 e der eu como meu filho e deixá-lo cair no inferno? Ó bom homem! É como uma pessoa na terra de um rei que veste a casaia. Existe um furo nela, ele vê e mais tarde o repara. O mesmo se passa com o Tathagata. Vendo uma pessoa caindo no inferno, ele faz os reparos e confere os preceitos para as boas ações. Ó bom homem! Isso é como um Chakravartim, um supremo monarca do mundo, que, para o benefício dos seres, primeiro fala sobre as dez boas ações. Depois, vem o tempo quando ele ocasionalmente vê as pessoas fazendo maldades. Então o rei cria uma lei e as erradica. Tendo erradicado todas as maldades, o rei desempenha o papel de um Chakravartim. Ó bom homem! O mesmo se passa comigo. Eu tenho coisas a dizer, mas eu não imponho as leis. Primeiro. Sempre, primeiro, os monjas cometem erros, então, de acordo com o erro, uma admoestação é dada. Assim, as pessoas que amam a via têm o prazer de praticar, em concordância. Tais pessoas podem ver bem o corpo do Dharma do Tathagata. Isso é como o Chakraratina. Chakra significa roda e Ratina significa joia preciosa. A qualidade toda maravilhosa é de um Chakravartim, e que é difícil de conceber. O mesmo é o caso com o Tathagata. Ele está além do conhecimento. Os dois tesouros do Dharma e da Sangha também estão além do que se pode conceber. Aquele que fala e aquele que ouve também estão além do conhecimento. Isso é como compreender bem as relações causais. Assim o Bodhisattva discrimina e expõe o significado dos quatro aspectos. Estas são as relações causais referentes ao grande Nirvana do Mahayana. Corrigindo-se, você, está a ganhar estima para Nirvana. Corrigindo outros é o que eu digo aos monges, dizendo-lhes que o Tathagata é eterno e imutável. Respondendo as questões, ó Kasiapa, através da sua questão, eu agora explanarei essa doutrina toda maravilhosa para o benefício dos Bodhisattvas, monges, monjas, leigos e leigas. Através das relações causais eu abro os olhos dos Savakas, ouvintes, e Pratyekabudas, em razão de eles não compreenderem o profundo significado das coisas ditas acima, e em razão de não terem oportuno. Capítulo 7, sobre os quatro aspectos. Página 103, idade de ouvir sobre o fato de que os três pontos do I compreendem emancipação, Nirvana, uma prajna, e também o repositório secreto. Eu agora o farei no sentido claro, discriminarei, e, para o benefício de todos os Savakas, abrirei os olhos da sabedoria. As pessoas podem dizer, como podem todas as quatro coisas, quatro aspectos, estar fundidas em uma. Isto não é um disparate. Então podemos dizer, poderia haver alguma diferença entre os, quatro, aspectos do espaço, não-possessão, imutabilidade e não-obstrução? Poderíamos dizer que isto é um disparate. Não, honrado pelo mundo. Todas as quatro expressões apontam para a mesma coisa. Elas significam não mais que o vazio. O mesmo é o caso com corrigir-se, corrigir outros, responder as questões, em boa concordância, com os ensinamentos, e compreender bem as relações causais. Isto está a dizer que o que há que é a unidade do grande Nirvana e que nada é diferente, isto é, não há dualismo ou diferenciação. Compreendendo a eternidade do Tathagata o Buda disse a Kasiapa, ou pode haver bons homens e boas mulheres que podem dizer, o Tathagata é não-eterno. Como podemos saber que ele é não-eterno? O Buda diz que quando o fogo dá ilusão é extinto, há Nirvana. Isso é como quando nada para ser visto quando o fogo é extinto. O mesmo é o caso quando todas as ilusões são aniquiladas. Isto, ele diz, é Nirvana. Como o Tathagata pode alegar que ele é dar-me eterno e imutável? O Buda diz que quando abandonamos a existência, há Nirvana. Neste Nirvana, nada pode ver que tenha existência. Como, então, o Tathagata pode ser eterno e imutável? Quando uma peça da roupa se rasga, não mais a chamamos de roupa. O mesmo se passa com Nirvana. Quando todas as ilusões são extintas, nada mais pode haver. Como o Tathagata pode ser eterno e imutável? O Buda diz que a separação dos desejos e a chegada da quietude são Sutra Mahayana Duma Parinirvana. Página 114 Nirvana. Se a cabeça de uma pessoa é cortada, não há mais cabeça. O mesmo se passa com a separação dos desejos e a chegada da quietude. O que existe é vacuidade. Não há mais nada ali. Portanto, Nirvana. Como o Tathagata pode ser eterno e imutável? O Buda diz, isso é como no caso do ferro aquecido. Quando batido por um martelo, saem faíscas. Elas reluzem e se esvanecem. Nada permanece. O mesmo se aplica à consecução da emancipação. Uma vez que a confusão do desejo carnal foi superada, ganha-se o estado de imobilidade. Já não existe um lugar para ir. Como o Tathagata pode ser eterno e imutável? Oh, Kasiapa! Alguém que me censure assim comete uma calúnica grave. Oh, Kasiapa! Você não deve acalentar tal noção e dizer que a natureza do Tathagata perece. Oh, Kasiapa! Nós não colocamos a aniquilação da ilusão na categoria da matéria. Culpa! Por que não? Em razão da ulterioridade da eternidade. Por isso, dizemos eterno. A quietude, nirvânica, nada tem a suceder lá. Todos os fenômenos existentes são estirpados, nada permanecendo. Isto aponta para aquilo que é inédito, limpo, eterno e irreversível. Este é o porquê de dizermos que o nirvana é eterno. O mesmo se passa com o Tathagata. Ele é eterno, imutável. Fazer a limpeza. Isto se refere à ilusão. Uma vez varridas, as ilusões, tudo desaparece, não permanecendo um traço sequer da existência. Isto indica que todos os Tathagatas são aqueles que baniram as ilusões e não estão mais nos cinco reinos. Isto significa que o Tathagata é aquele que é eterno e imutável. Ademais, Oh, Kasiapa! Este é o Dharma que é o mestre de todos os Budas. Portanto, o Tathagata respeitosamente faz oferecimentos. Como o Dharma é eterno, assim também todos os Budas são eternos. Capítulo 7 Sobre os quatro aspectos Página 115 O fogo da sabedoria O Bodhisattva Kasiapa disse novamente ao Buda, se a chama da ilusão morre, o Tathagata também deve morrer. Isto indica que não pode haver uma terra onde o Tathagata seja eterno. Isto é semelhante à situação na qual a escória do ferro fundido não pode mais ser vista quando a cor vermelha desaparece. O mesmo se passa com o Tathagata e a ilusão. Acabou, não há mais outro caminho a seguir. E é como no caso do ferro. Quando o calor e a cor vermelha se vão, nada permanece lá para ser visto. O mesmo se passa com o Tathagata. Uma vez extinto, o que permanece é o não eterno. Com o fim do fogo da ilusão, ele entra no Nirvana. Isto nos diz que o Tathagata é o não eterno. Oh bom homem! O ferro sobre o qual você fala refere-se aos mortais comuns. Quando a ilusão acaba, o mortal comum retorna novamente, ao ciclo do nascimento e da morte. Este é o porquê de dizermos não eterno. Este não é o caso com o Tathagata. Tendo ido, não há retorno. Portanto, é eterno. Kasiapa ainda disse ao Buda, se colocarmos o ferro sem cor de volta no fogo, a cor vermelha retornará. Se assim for com o Tathagata, a ilusão novamente tomará forma. Se a ilusão tomar forma novamente, isto nada mais é que o não eterno. O Buda disse, oh Kasiapa! Não diga que o Tathagata é não eterno. Por que não? Porque o Tathagata é o eterno. Oh bom homem! Quando a madeira é queimada, vem a extinção e, como remanescentes, ficam as cinzas. Quando se acaba com a ilusão, o que fica é nirvana. Todas as parábolas como as da roupa rasgada, da decapitação, e da louça quebrada enunciam a mesma verdade. Todas essas coisas têm nomes como estes, roupa rasgada, cabeça, decapitada, e louça quebrada. Oh Kasiapa! O ferro que tornou-se frio pode ser aquecido novamente. Mas este não é o caso com o Tathagata. Uma vez que se acaba com a ilusão, o que fica é a pureza e a serenidade em seu grau extremo. O Sutra Mahayana Duma Parinirvana Página 116 chama ardente e nunca mais volta. Oh Kasiapa! Saiba que a situação de inumeráveis seres é como aquela do ferro. Com o fogo flamejante da sabedoria livre de as varas, impurezas, eu agora queimo os laços da ilusão de todos os seres. Kasiapa disse ainda, muito bom, muito bom que eu agora veja claramente o que significa quando o Tathagata diz que todos os Budas são eternos. O Buda disse, oh Kasiapa! Imagine, por exemplo, um Chakravartin, um supremo monarca do mundo, nos fundos do seu palácio. Naquele momento ele encontra-se nos jardins de trás. Embora este rei não esteja em meio às suas acompanhantes, não podemos dizer que a sua vida está no fim. Oh bom homem! O mesmo é verdadeiro com o Tathagata. Embora não esteja no Jambudivipa, este mundo, mas sim no Nirvana, não podemos dizer que ele é no eterno. Ele encontra-se agora fora do mundo das inumeráveis ilusões e está agora num mundo todo maravilhoso de paz e felicidade. Ele senta-se em meio às flores da iluminação, vê, a si, recria-se. E aí E aí Obrigado.